Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Vamos continuar a nossa série aí conquistando novos clientes nas redes sociais, seja para vendas no presencial ou no digital. A dica de hoje é rapidinha e bem curtinha, mas muito importante. Não adianta de nada você ter milhões de seguidores no Instagram, ter milhões de seguidores lá no Facebook, ter vários contatos aí de clientes no seu WhatsApp se você não conhecer o produto que você vende. Isso eu estou falando não somente de Natura, seja em qualquer área. Se você vende roupa, calçado, avô, boticário, seja qualquer produto. Você precisa conhecer os benefícios que aquele produto tem para que você divulgue para o seu cliente. No caso da consultoria Natura, nós temos o app Natura, que chamamos de site consultoria. Lá tem a barra de treinamentos, que inclusive eu participei de dois treinamentos curtinhos, de dois minutos e pouco, falando sobre o lançamento aí de todo dia. Eu já falei um milhão de vezes aqui no canal, lá no Instagram, não adianta nada você dizer que um hidratante está de R$ 44,90 por R$ 35,00. Tá ok, o preço tá bacana, mas o que tem esse hidratante de diferente das outras marcas? Então você precisa, como a gente costuma dizer, vender o seu peixe, né? Você precisa vender os benefícios daquele produto e não somente o benefício, e ver a necessidade do seu cliente naquele momento. Talvez naquele momento ele não precise de um hidratante, ele precise de uma colônia e uma mãe bebê. Então você precisa entender o seu cliente. Gente, nunca parem de estudar, nunca. Aproveitem todos os momentos que vocês têm livres, do dia de vocês, pegam o aplicativo consultoria e estuda. Pega a revista Minha Natura, lê ela. Lê uma vez, não entendeu? Lê outra vez. Entra aqui no YouTube, tem vários canais com dicas maravilhosas. Então temos Facebook aí com dicas maravilhosas também. Tem o próprio site aí da Natura. Então conhecimento é tudo. Se você não tiver, você vai perder venda. E informação, a gente tem muito aí no mercado. Então a dica de hoje é essa. Conheça o seu produto, conheça os benefícios que ele oferece. Use o seu produto. É muito importante que o seu cliente veja que você também utiliza o seu produto. E aí, gente, boas vendas e muito sucesso pra vocês!